Doente de amor Desse mal de amor Na boate azul Acontece E a dona da noite Estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Rola com a voz Saí de que jeito Se eu não sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A toda noite Da boate azul Quem gostou da vida Enquanto a noite Vai se agonizando No canal da aurora Os integrantes Da vida noturno Se foi E a dama da noite Estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Sozinho de novo Sozinho de novo Tive que sair Saí de que jeito Se eu não sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A toda noite Da boate azul Quem gostou da ouvida Acabou demais